Boa tarde pessoal do meu canal, sejam muito bem-vindos. Estou aqui na Praia do Forte, localizado no estado da Bahia. Venham conhecer essa praia, uma praia maravilhosa. Aqui fica próximo, aproximadamente, 70 quilômetros da cidade de Salvador, capital Bahia. Um grande beijo e abraço a todos. Um excelente fim de semana a todos. Beijos.